Oi pessoal, tudo bom? Paramos aqui numa loja de motorhomes, de gata fogueteira, só para olhar e olha o que vocês acham desse upgrade. Gente, vem comigo. Ó, baratinho, tá em promoção de R$715,00, tá por R$519,00. Essa poltroninha aqui, hein, ó. Vem pra frente, assento do motorista, olha aqui, poltrona, olha essa visão, esse painel. E tcharam, tem slide dos dois lados, olha o tamanho disso aqui, ó. Viajar aqui sim, né? Ó, isso aqui é tudo sofá-cama. Temos também uma dainete muito chique. Olha essa pia, eu acho que isso aqui é lava-louça. Isso aqui é o fogão que fecha, é por indução, fogão elétrico. Micro-ondas, aqui tá a pia. Muito chique. Não quebra ali, ó. Tem adega, geladeira duplex, com freezer. Temos aqui, o que é esse quartinho aqui? Um lavabo, tem um lavabo. Quarto do casal, com armário, uma televisão bem grande. Um espelho. E olha essa suíte, esse banheiro. Aqui, ó, gente. Tá ruim de abrir, não vou abrir. Não quero forçar, mas tem uma lava, uma lavadora e uma secadora. E banheiro. Olha isso aqui. Como vocês querem mais? Hã? Hã? Isso sim que é em motorhome. Ó. Agora eu entendo porque que a gente vê aquela gentarada no camping, tudo enfiado dentro do motorhome, praticamente sem sair. Porque eles estão aqui no gostoso. Ligou o ar-condicionado, ficou aqui no conforto do lar, da poltroninha. Hoje tem uma TV. Isso, uma TVzinha, um filme. Sai um pouco, passeia, volto pra casa. Isso sim é uma casa sobre rodas, hein? Impressionante. Vamos lá. Ó, esse tá mais em conta. 309. Essa aqui, essa escadinha, tem um degrau aqui, um que sai aqui e fecha. Esse aqui não tem, né? Tem também, mas ó, esse aqui também abre os dois lados. E aí você ganha um espaço quando tá aberto, que é uma coisa impressionante. Essa TV aqui abaixa. Aqui a Dynet também deve virar caminha. A pia tá aqui embaixo, não tem forno, é só o fogão, acho que é a gás, que é um micro-ondas que eles têm aqui, que é forno também. Você pode colocar assadeira de metal aqui dentro, que não tem problema. Geladeira duplex com freezer. Geladeira duplex com freezer. Ó, banheirinha muito bom. Só acho desnecessário. Só acho desnecessário isso aqui, esse box de vidro, porque isso aqui é um peso, mas... Aqui ó, uma porta de emergência. Um armarinho bom. Um armarinho bom. Isso aqui também é armário de dispensa. Olha que quarto! Ah, tem um guarda-roupa enorme ali no fundo. Ah, ó aqui ó, que eu falei que tinha no outro. Lavadora e secadora. Isso é o máximo, né? Mas também, se você for pensar, você carregar um peso desse, eu prefiro ter um armário aqui. Porque eu paro em qualquer campo e eu vou lá e lavo roupa. No Brasil, o pessoal tem uma lavadora pequenininha da Electrolux, que eu acho ideal pra motorhome. Mas aqui nos Estados Unidos, eu acho que eles não têm esse modelinho, porque eu nunca vi. Nunca vi pra vender, nunca vi em lugar nenhum. E você ficar carregando duas máquinas desse tamanho, é muito peso. Eu acho desnecessário. Mas cada um tem as suas particularidades, né? E os confortos que não gosta de abrir mão. Tá aqui, viu uma TVzinha, hein, Corina? É bom. O nosso próximo, a gente tem que procurar que tenha slide dos dois lados. Para aí, minha. Ela fica olhando de cantinho de olhos. Olhinho branco. Olha quem tá dirigindo hoje. Meu Deus. É Lisinha. É Elisa do Bandolinho. Na nossa viagem aqui de volta ao Texas, mamãe fez uma comidinha. Paramos para almoçar. Olha que capricho. Que delícia. O cheiro tá maravilhoso. O que temos aí, Corina? Arroz. Arroz. Feijão. Carninha. E salada. Ai, que delícia. Vamos comer aqui que o apetite tá grande. Gente, saindo aqui da rest area que a gente pôr para almoçar, a gente viu que ela tinha uma dump station gratuita. E tem também vaga especial para motorhome. Minha Corina até entrou em uma aqui, que é um espetáculo. Fica do lado da passagem, né? Do lado da estradinha. Ela fica assim numa lateral no cantinho com área, inclusive para a gente abrir o slide, ó. Nós estamos numa vaga. Eu vou mostrar da frente para vocês verem bem como é. Tem até uma ali com um trailer estacionado. Que legal, hein? Tá vendo? Você sai aqui a direita e tem dos dois lados da estrada, na verdade, ó. Você pode abrir o slide, né? Você abriu o slide. Olha, tem cada vaga. Cada vaga tem água, gente. Aí, ó. Não sei se a água tá funcionando, porque lá no esgoto não tava, mas... Tem a estrutura. Tem uma mesinha, uma lixeira. Aí você para assim, ó. Que nem esse carro aqui, ó. Espetacular, né, Cor? Nossa, que legal. Que estado, gente? Parabéns, Mississippi. Parabéns, Mississippi. Melhor hasteária que a gente já viu para motorhome. É? É a melhor. Vamos no Texas. Os presentes de aniversário que o fiscal de likes mandou para mamãe e para mim estavam aqui esperando. Olha. Olha quanto. Vamos abrir. Já abrimos um pacotinho aqui, né? Um envelopinho. Que veio com chocolate. Que veio com... Mostra o chocolate ali. Maravilhoso. Maravilhoso. Olha, gente. Uhuuu. Mas tem mais. Que delícia. Maravilhoso. 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 Caramba! Nossa! É um monte de barra de chocolate. Nossa! Cheguei o certificado de presente, com mensagem. Parabéns! Felicidade de tudo que me deu assim. Nossa, essa caixa tá grande, hein? Essa caixa tá prometendo, hein? Nossa! 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 Corina, esse fã te conhece! Ele não é! Olha esse fã, gente! Isso aqui é um amigo de verdade? Te conhece? Meu Deus! Obrigada, Davi! Que alegria! Obrigada, Davi! Nada pra mim, mas eu vou comer, prometo! A gente deixa, tá bom? Olha só, gente! Olha só isso! A embalagem linda! Nossa! Que utiliza! Já vai comer um, Corina? Você é obrigada, né? Fazer satisfeita! Você tem que mostrar no vídeo o que você gosta de verdade, né? Que não é só encenação! Marginha! Comi um branco que faz muito tempo que eu não como chocolate branco! Eu adoro chocolate branco! Ai, é branquinho! Ai, é branquinho! Ai, é branquinho! Ai, é branquinho! Estamos saindo aqui do Texas, nos preparando, vai fechar os slides. A gente tem que ir pra New Braunfels, que é uma cidade que fica entre Austin e Santo Antônio. E tá com previsão de tempestade, então a gente tem que ir rapidinho. Então a gente tá saindo aqui meio na pressa pra conseguir ir antes da chuva. Tchau! 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 Dia 2, a gente pegando a estrada, saindo aqui da casa da Renata e do Norman, que estamos indo para o nosso próximo show aqui no Texas, a primeira vez, que vamos tocar nessa cidade, New Braunfels, acho que é assim que fala. Vou descobrir quando chegar lá. Vai ser muito legal, o David veio lá de Woods Hole, a gente vai encontrar com ele lá. E mais um pianista, amigo dele, o Bill, que foi quem preparou, arranjou todo o show aqui pra nós. Então, vamos lá pra mais essa aventura. Olha quem veio visitar aqui, ó. E o David! Aqui é o fundo do nosso camping, ó, que bonito. A Lia já fez as conexões ali. E a gente tá pertinho aqui de onde a gente vai tocar. Gente, estamos aqui no show, maquiadas prontas, esperando o horário. E aí, na sala reservada pra gente esperar, eu ia achar com essa caixa no chão. Isso aqui é biscoito de escoteira, né? De bandeirante. Que a gente sempre vê em filme, mas eu nunca tinha visto nos Estados Unidos, até este momento. Finalmente, eu estou vendo uma caixinha, igualzinho que a gente vê em filme. Girl Scouts Cookies. Esse aqui é um biscoitinho de menta coberto com chocolate. Legal, né? E a gente vai tocar e vai tocar com o Bill, que é um pianista. E eu fiz uma grande besteira. Eu mandei umas partituras pra ele, do Ernesto Nazaré, e eu mandei no tom errado. Agora, a gente vai ter que aprender pra amanhã no tom dele, pra gente poder tocar junto. Hoje a gente só vai tocar o Deum, mas pra amanhã daí a gente vai aprender as outras músicas que eu mandei. Então, hoje a gente chega depois do chão e ainda temos que dar uma estudada. Vivei na boa. Música Esse show foi um sucesso. Olha quem veio lá de Houston. E agora eu estou aqui de Rhodes. Maior chuva aqui fora. Incidente chuva. Nada como um ban amigo querido pra salvar a gente e ajudar aqui na hora de carregar. Vamos lá. Gente, viemos jantar fora. Vocês sabem, raríssima ocasião. E viemos no restaurante de frutos do mar. Assim, uma culinária típica do sul dos Estados Unidos. Tem muita coisa que eles chamam de Cajun, que é assim, sempre alguma coisa apimentadinha. E eu vou virar aqui e vou ser bem delicada e mostrar o prato de todo mundo, porque é uma coisa meio diferente. Então, vamos lá. Mamãe ali comendo uma sopinha de lagosta. Esse aqui é batata frita com camarão e... Catfish e hushpuppies. Catfish é bagre. Qual que é o outro, Thiago? Hushpuppies. Essa é uma bolinha com... Eu não sei o que tem dentro, mas eu gosto muito. Mas é uma bolinha frita, muito gostosa. Ó, eu tô aqui camarão com grits, que é tipo uma polenta. Que é a mesma coisa que o David pegou ali. A Elisa pegou um bife parmegiana de frango. E a Corina pegou uma saladinha também. Agora vamos atacar. Bom apetite. Bom dia, pessoal. Tudo bom? David pegou a gente lá no camping essa manhã e viemos aqui numa feira que eles chamam de Farmers Market. E aqui bem na entrada, em frente, a gente viu essa casinha aqui, ó. Tá cheia de livro dentro. Então a ideia é você deixar um livro que você não queira mais e pegar um livro que você se interessou pra ter justamente essa troca, essa circulação. Olha que gracinha. E aí, Elisa, o que temos aqui? Tinha até um óculos. Nossa, o óculos eu achei que era seu. Ficou tão bom. Não é. Deixa eu ver se tá bom esse óculos. Clássicos. Clássicos, eating for a life. Nossa, confortável aqui óculos, né? Tá com medo 거 de baixo. Bem legal, né? É mais um projeto para a prefeita Elisa aplicar na cidade. E aquela ali é a feira. Tem artesanato aí, umas coisas de madeira Um monte de brinquedo, ó Tem também gente vendendo produtos, né? Carne, geleia Da fazenda, coisas de... Tem umas pecã aqui Salada E aqui é tudo orgânico Vai levar um rabanete? Ah, vou levar, a Corina gosta Estou olhando cenourinhas também, orgânicos Olha a parte da comida, gente Tem muita coisa aqui, ó O que é aqui, Corina? É a lojinha de petisco do cachorro Na pera Vou comprar umas coisas, são petiscos naturais Olha a quanta coisa, gente Esse menino faz, brasileirada, meninos aí de Porto Feliz Olha a banquinha que ia ser sucesso na feira de quarta-feira Petisco para cachorro Ia ser Ia ser o sucesso, menina A Corina e o David aqui estão na banquinha do vinagre balsâmico Com azeite e vinagre balsâmico Estou aqui no Texas Então tem vários sabores, várias coisinhas diferentes Estou aqui desfilando na feira com o chapéu novo que eu ganhei O chapéu de lã de alpaca e coelho O que mais que ela falou? É uma mistura Mas, gente, tem até coelho aqui Nunca que eu iria imaginar Achei o máximo É quentinho, né? É super quentinho, é confortável E por ele ser 100% lã Ele não tem problema de amassar na viagem no motorhome E se acontecer, dele deformar, acontecer alguma coisa Que ela garantiu que não acontece É só você remodelar no vapor E é super fácil Então, assim, pra quem tá viajando Vai pra lugar frio é o máximo Gente, olha, paramos nessa vendinha aqui A esposa dele faz bijuterias Muita coisa com pedra Ó, se alguém vier pra cá, que tal os contatos? Coisas lindas Eu ganhei um brinquinho, ó, gente Lindo E aqui, olha que legal São bolsinhas pra carregar cachorro, ó Pequenininhos que nem a Bibi Tamanhinho muito legal Aqui é só coisa pra cachorro, gente Ó que precinho joia Dois bandanas por 25 Eu acho que aninhas vão ter bandana Elisa, você pegou Não acredito Ai, Bibi Bibi E lá tem a San Antonio Ragtime Society A Sociedade do Ragtime de Santo Antônio Então a gente vai lá pra conhecer Pra tocar um pouquinho E vamos ver como vai ser O Biu tá nesse carro da frente com a Elisa E eu e a Lia E eu e a Lia E a Leite Do your fans know that Ragtime came from all the same influences that Chorinho came from? Probably not No, no I mean, no, no The same, same time, rough time in history Mm-hmm And, uh, you know, the European classical music and the African rhythms and industrialization and the beginning of urbanization All that stuff, I mean, it's the, just two different forms of music from the same set of influences Yes, it's true And also, if you look at Chorinho in the beginning, you see that there was a lot of piano players Ernesto Nazareth, Chiquinha Gonzaga, and many, many others And, uh, Ragtime is a kind of music that is also a piano kind of music Definitely What I don't know, maybe Bill knows Because Chorinho, since the beginning, had ensembles and the piano would play with ensembles too I don't know if Ragtime was a music of ensembles, of people jamming That's interesting, maybe Or if it was a music for solo piano That's something that we need to find out Uh-huh Maybe they will know that information That's a very good point, I never heard about it Yeah, Chorinho, since the beginning, was a music of jamming, playing together, challenging each other Um, and Chiquinha Gonzaga would play with the Chorinho ensemble Nazareth would play more solo pieces for piano But there was a lot of interaction between piano and string instruments, woodwind instruments Uh-huh Uh-huh And that is something that I need to find out if Ragtime was the same Chegamos aqui, pessoal, e a sociedade de Ragtime se reúne numa loja de piano aqui da Stanway Então vamos lá Hey! Ragtime piano! Um, and then we'll be right back Amém. 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 Gente, olha essa loja de piano. Você perde a conta de quantos pianos tem aqui. Alguns tem até lacinho de presente, ó. Tem umas marcas que eu não conheço, tipo essa Boston. Nunca ouvi falar. Esse aqui é um Steinway. Petrov. É uma marca antiga, ó. 1864. Da República Tcheca. Olha o que tem aqui no cantinho. Um pianinho digital. Bem compacto. Promete. Não, eu gostei dos dois aqui. Esse aqui tá mais perto. Olha ele. Sai daqui de fone. Dois, ó. Você acha que esse vai ser melhor que o que dobra? Qualidade, mas... Gente, viemos num restaurante grego. E eles tem um sanduíche aqui muito sensacional que chama Shiro. E parece assim um shawarma que a gente tá mais acostumado a ver lá no Brasil. Então vou virar a câmera aqui pra vocês eram mais piadinhas. Ó, é um pãozinho grego. É um pãozinho grego. Que parece um pão árabe, mas ele é mais grossinho. Esse aqui é recheado com carne de vaca e de carneiro. Com pão e batata frita. Isso aqui é uma massinha folhada recheada com queijo e espinafre. A Elisa também pegou uma saladinha com pera cheese, que é um queijo grego. E o que é que o seu é de hambúrguer? É hambúrguer. Tá prometendo, ó. Mesa inteira tá aqui, da associação de like time. E agora é hora de comer, vamos lá. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Agora de manhã o David foi lá no camping nos buscar pra gente conhecer aqui o centro da cidade. Então estamos aqui explorando. Estamos entrando aqui numa loja que eu acho que é um antiquário cheio de coisa legal aqui do lado de fora. Nem sei o que que tem lá dentro. E aqui do lado também tem uma loja de artes que a gente vai tentar ir daqui a pouco. Olha que gracinha essa cadeirinha. Tá? Uma galinha. Galinha linda também. Olha que banco bonito. Lave suas mãos e faça suas orações, porque Jesus e os germes estão em todo lugar. Olha que gracinha, gente. A medida é um moranhinho. Esses aqui são uma chiquinha. Isso aqui é pra você pôr na sua hortinha. Ó, orégano, pársela, salsinha, rosemary, alecrim, basil, ajuricão. Mesma coisa aqui, ó. O que a mamãe achou aqui. Eu queria pôr no motorhome com as minhas colheres, com as coisas... É levinho? Não. Ah, só levinho. Acho que eu vou levar. Leva. Olha só que legal, mãe. Soninho da música. Veja. Pro강 e paciência. Olha só a câmera. Para mim, machina com as minhas colheres. Pinnados D... Depressے das pés da peleufas. Yes, eres o marido da água. Sabe kh construirジャ长. A AlgAMA da água. Tentoramos você, tipo j 등ou? Eu vou pegar esse aqui. Eu vou esse aqui, ó, rosa. O que você achou aí, mãe? Cada pratinho é um anjo. É um anjo tocando um instrumento. Essa é a flauta, um bandolim, ou um alaúde, né? É. Percussão. Percussão. Que legal. Muito legal, mãe. Ai, que gostei. Que legal. Olha, o Elio Minestrel. Tocando um ancestral do bandolim. Sim, eu tenho certeza. New Braunfels é uma cidade de colonização alemã, fundada em 1845, sob a liderança do príncipe Carl of Soms-Brownfels. Estes imigrantes eram parte de uma sociedade dedicada a estabelecer colônias alemãs no Texas. Os murais do centro contam a história da cidade e retratam as belezas naturais. O que é isso? O que é isso? E aí, Corina, pedimos aqui um cafezinho e o que mais que tem aqui? Três tipos de linguiça alemã e salsicha alemã para a gente pimentar. E aí, mamãe, estamos com um cafezinho. Saúde! Saúde! Ó, gente, tem uma estação! A estação de trem é do final do século XIX e foi construída durante um projeto de expansão das estradas de ferro no Texas. Ela foi vital para o desenvolvimento da região, facilitando o movimento de passageiros, produtos e produção agrícola. Olha os trenzinhos, eu adoro, gente! Os primeiros conjuntos de trenzinho foram inventados por uma empresa alemã chamada Marklin, em 1891. No começo dos anos 50, esses trenzinhos, o ferromodelismo, já era o brinquedo mais popular entre os meninos nos Estados Unidos. Essa aqui é a farol da frente da locomotiva. E aí, mamãe, vamos lá! Depois de ver a maquete, agora nós vamos ver aqui uma locomotiva de verdade. Agora, vamos lá! Aqui é para carregar a carga até o trem. São as carrocas. Vocês acabaram de ver um trem passando aqui do lado de verdade, então os trilhos ainda são funcionais, que é espetacular, né? É um meio de transporte que carrega tanta coisa. É uma pena a gente não ter mais linha ferro no Brasil como a gente costumava ter. Aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa, mesmo eles sendo mais que a gente aí no Brasil. Mas eu acho um meio de transporte para carregar carga, é espetacular. Mas agora a gente está aqui no fundo, onde tem a locomotiva de verdade, acho que é a vapor, é a vapor. Então vamos lá dar uma espiadinha de perto. Olha, gente, isso aqui a gente vê em filme, que eles usam para se locomover aí nos trilhos, né? Aí cada um de um lado. Esse aqui é motorizado, ó, vagão. E aqui está a locomotiva. Olha como é grande! Gente, eu vou entrar aqui, vou entrar! Ai, que legal, gente! Olha o tamanho dessa caldeira. Aqui abria, né? Coloca o carvão aqui. Ai, está falando que essa locomotiva é de 1942. Agora, vocês já imaginaram o calor que ficava aqui dentro? Essa caldeira, essa locomotiva funcionando? Devia ferver, devia ser uma coisa assim, insuportavelmente quente. Vamos agora dar uma espiadinha aqui no vagão. Ai, Cristi, que é o vagão restaurante! Ai, Cristi, que é o vagão restaurante! O Alfred Gilbert foi um americano que era inventor de brinquedos. E durante a Primeira Guerra Mundial, ele e muitos outros tiveram que adaptar suas fábricas para poder suprir as necessidades de produção da guerra. Em 1918, ele conseguiu convencer o governo dos Estados Unidos para que ele e outros fabricantes de brinquedos fizessem brinquedos para o Natal. Então, ele ficou conhecido como o homem que salvou o Natal. E então, ele mudou o Manhattan, Connecticut. E seu honeyED eu fui meu intestino quando eu estava em Manhattan, Connecticut. His grandson was my dentist, Dr. Gilbert. He was the man who saved Kristen because he persuaded Congress not to ban toy making during World War I. And he made the erector set and American flyer, what else? All kinds of things. H-O-S-K-O-L-I-N. Yeah, education, chemistry sets, educational toys, such as construction sets, chemistry sets, and possess more than 150 patients. I think I had a Gilbert chemistry set when I was a kid. More blind. Ah, Corina has one too, but from another brand. It was the classical one in Brazil. It was called the Little Chemist. Guys, look, this here is all twisted. Look, it's amazing. And here is another sample. There's another sample. That's a couple of ways. I'm like a kid, you know. I'm like a kid. I'm like a kid. I'm like a kid. I'm loving it. He's like a kid. And now we're so busy and last night. I never knew that. Me neither. This is, yeah, this is called the caboose. The caboose. It came at the end of the, very end of the train. So caboose is actually a slang for... Bunda. Wow! Look at that, it's cool, it's very little. Look at this bag, it's full of beads. Look, David, I need one of those. It looks lovely. It's so cute. . . Legenda Adriana Zanotto 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 Uau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto